Olá, meu nome é Gabriela De Gino e eu sou a professora de língua inglesa. Hoje, vamos nos debruçar sobre essas duas técnicas de leitura que vão nos ajudar a resolver as questões de língua estrangeira, que são Skimming and Scanning. O que são essas técnicas Skimming and Scanning? O Skimming é uma técnica de leitura mais rápida, ou seja, uma análise geral do texto. Aqui eu vou ler o gênero textual, eu vou entender qual é o objetivo principal do texto, eu vou recorrer aos meus vocabulários de língua inglesa que eu já tiver, título e também a fonte desse texto. Já no Scanning, eu vou escanear o meu texto, vou fazer uma leitura mais específica e recorrer a informações específicas. Ou seja, vou buscar palavras, datas, números, nomes, coisas mais específicas para poder atender ao que a minha questão está pedindo. Ok? Vamos agora resolver uma questão para colocar as técnicas em prática. Essa é uma questão do Enem de 2014, que diz o seguinte, primeiro, vamos ler o comando. Ao abordar o deslocamento de várias espécies, com base em um estudo que leu, Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta que... O que está sendo pedido aqui? Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta que... Eu preciso responder como Steve Jobs apresenta, como ele identifica o computador. Que tipo de ferramenta é essa? Agora, vamos para a questão. A gente já identifica que aqui é um comentário, uma apresentação do Steve Jobs, a partir de um texto que ele leu. Então, vamos lá. A read a study that measured the efficiency of locomotion for virial species on the planet. Então, ele lê um estudo que fala sobre o deslocamento de várias espécies. So, DeConnor used the least energy to move a kilometer. Humans came in with a rather an impressive showing about a third of the way down the list. That didn't look so good, but then, someone a scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle. Ok, vemos os primeiros parágrafos. O que ele está falando aqui? Qual a palavra-chave? Vamos revisar um esquema agora. Computador. No segundo, na segunda parte do texto, ele fala sobre computador. Vamos voltar à leitura. Então, isso é o que o computador é para mim. O computador é a ferramenta mais notável que já construímos, que já desenvolvemos, que podemos utilizar hoje. It is the equivalent of a bicycle for our minds. Então, teacher, precisamos traduzir o texto inteiro? Não. Qual a técnica adotamos aqui? Buscamos uma palavra específica e encontramos ela no texto. Vamos ler agora só as alternativas. Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta que A. Amplia a quantidade de energia gasta no planeta? Ele não fala sobre a energia durante o texto. Então, não é a resposta correta. B. Alcança a mesma velocidade de uma bicicleta? Sim, ele fala sobre a questão da bicicleta, mas em relação a um estudo que fala que o computador é como o homem is the equivalent of a bicycle for our minds. É o equivalente a uma bicicleta das nossas mentes. Não tem a ver com velocidade. C. Altera a velocidade com a qual nos molho inventamos? Também não está correta. D. Torna os meios de transporte mais eficientes? Não se fala sobre meios de transporte na questão. Então, ficamos com a alternativa E. O computador, ele aumenta o potencial de nossas mentes. Ok? Obrigado por assistir essa aula. Comentem em caso de qualquer dúvida. Se inscrevam no canal e até a próxima.